Neste final de semana, um curto circuito em um medidor de energia elétrica destruiu a casa de uma família na zona sul de Terezina. E esse caso serve como um alerta sobre os riscos nesse período chuvoso e também risco de estar sobrecarregando ali a rede elétrica de casa. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Rony Oliveira. Momentos de angústia, desespero e medo. Foram esses os sentimentos de Ana Cássia e seus dois filhos durante uma verdadeira tragédia no último sábado. Juntos, próximo do momento do almoço, foram surpreendidos com um incêndio que os tirou tudo o que tinham. Eu sentei para assistir TV com meus dois filhos e de repente o contador explodiu. No que ele explodiu, eu só peguei os meus dois filhos, só tive essa ação de pegar eles. Graças a Deus foi a mais importante da minha vida, em salvar a minha vida e a vida deles. Aí logo a paz que eu saí para fora já foi pegando fogo em tudo. Não deu tempo a fazer nada. Só correr mesmo. Nesse local havia um contador de energia. Por volta das 11 da manhã, ele explodiu. A família teve a ação imediata de correr para fora de casa. Logo em seguida, iniciou o fogo, começando aqui pela sala. Depois, percorreu os corredores, cozinha, quarto e só parou quando finalmente atingiu parte da casa vizinha. No momento do acidente, estavam apenas Ana e os filhos. Seu esposo havia saído para trabalhar. Quando o fogo começou a tomar conta do local, os familiares foram socorridos pelos vizinhos, que de imediato acionaram os bombeiros e tentaram cessar o incêndio com mangueiras e baldes de água. Graças a Deus, meus vizinhos foram bem solistos comigo e me ajudaram. Uns ligaram para o corpo de bombeiro, outro para a polícia, outro foi pegando uma mangueira, foi pegando um balde. Graças a Deus, eles me socorreram. Este especialista em eletricidade explica algumas teorias sobre o que pode ter causado o incêndio. Se tiver um curto-circuito, o injuntor deveria atuar. Se ele não atuou, o que pode acontecer? Um sobreaquecimento. Aqueceu demais, o injuntor está mal dimensionado, a fiação aquece. Como a matéria é inflamável, tem plástico, PVC, etc. Eles podem vir a pegar fogo. Então, qual é o certo? Na instalação, verificar se está bem dimensionada para evitar o curto-circuito. Se ocorrer, tem que examar o disjuntor. Sua casa é antiga, revisão periódica na instalação elétrica. É necessário você, uma vez por ano, sei lá, não tem quanto tempo, fazer uma avaliação. Ah, minha casa não tinha ar-condicionado, passei a ter ar-condicionado, botei novos equipamentos elétricos. Então, fazer uma avaliação da fiação, se essa fiação suporta ou não essa carga que você colocou a mais. Ana e os familiares agora aguardam a resposta da perícia, que vai, de fato, apontar o que causou a tragédia. Uma vizinha cedeu a casa para Ana e sua família e os moradores da região têm ajudado com os móveis e eletrônicos necessários para a sobrevivência da família. Eu perdi tudo, né? Perdi fogão, geladeira, televisão, ar-condicionado, os materiais de escolar dos meus filhos, tudo, né? Nossa, que tristeza, né? Para a família da Ana Cássia. Eles estavam em casa, era por volta ali de 11, meio-dia. O repórter Rony Oliveira Salles até falou, imagina, né? Se fosse à noite, a gente estava conversando sobre esse caso. Felizmente, a família conseguiu sair com vida, mas perdeu tudo, tudo. Vocês viram a situação que ficou ali, a geladeira da família? Perdeu até o material escolar das crianças, que é muito triste, por isso eu gostaria de fazer um apelo para vocês aí de casa. Quem puder e quiser ajudar, vou colocar agora, chamar agora o Pix Solidário da Ana Cássia da Costa. É o CPF. Tirem uma foto da tela, é o 053-385-553-52. Deixa na tela, enquanto eu comento aqui com o Salles, tempo que as pessoas conseguem anotar, conseguem tirar o print da tela. Todo cuidado é pouco, né? O engenheiro eletricista falou, possibilidade de sobrecarga, é preciso tomar cuidado. Sem dúvida. E aquela história, não ficou claro se a sobrecarga teria sido da rede elétrica, do ponto de vista de uma tensão mais alta, e que isso terminou levando a propagação do incêndio, ou se é o excesso de carga dentro de casa. Porque são duas situações diferentes. Aqui eu não falo em tese. Não sou engenheiro, mas eu não compreendi muito bem exatamente onde foi. O fato é que a gente sabe que essa história de alta e baixa da tensão na rede elétrica, ela ocasiona queima de equipamentos. E lógico, se você tem um circuito desse, como aconteceu ali, naquele local, é realmente grandes proporções, é grave. Portanto, fica aí essa dica. Por outro lado, é importante as pessoas procurarem saber como é que está a fiação da sua casa. Porque muitas vezes o fio, ele não tem a resistência adequada, então ele torra, por besteira. Qualquer oscilação ele torra. Então, isso também é outro agravante. Portanto, todo cuidado realmente é muito pouco. Eu lembro que a gente chegou a fazer lá em casa, umas certas vezes, a troca de toda a fiação por fios mais resistentes, para evitar exatamente problemas como esse. Muitas tragédias esse fim de semana. Hoje aconteceu um incêndio aqui em um depósito na Zona Sul de Terezina, mas daqui a pouco eu vou trazer informações sobre isso. Aconteceu um incêndio agora, ali pertinho na Don Civerino também. Também numa Kombi, com um carro na rua, muita tragédia. Mas está aí o Pix da Ana, Ana Cássia. Está na tela, fala com ela, né? Caso você possa ajudar, manda lá algum valor para que ela possa, pelo menos, se manter nos próximos dias.